Foi através de uma colega que a Isadora Luz conheceu o Karatê, esporte em que se sagrou vice-campeã brasileira na segunda etapa do campeonato brasileiro disputado no fim do mês passado em Trindade, no estado de Goiás. No começo eu não estava levando muito a sério, porque quando a gente começa, a gente fica achando como se fosse um hobby, entendeu? Só que quando você começa a se esforçar de verdade aqui, não se torna só um hobby, isso vira a sua vida, entendeu? Então, quando eu comecei a pegar amor por isso, isso se tornou muito mais do que o meu hobby. Eu quero levar isso para a minha vida. Quando eu fui para lá, eu fiquei muito nervosa, muito, porque era um campeonato gigante. Muita gente, muita gente, de todos os lugares, todos os estados. E foi muito grande, foi muito lindo, fizeram discurso lá. Não era que eu estava com medo, eu estava ansiosa, porque eu sei o quanto que a minha mãe batalhou para eu estar lá, porque foi uma viagem muito cara, mesmo ajudando a gente, foi muito caro. E eu queria levar uma colocação, entendeu? O próximo desafio da adolescente será na terceira etapa do campeonato brasileiro, mas a vaga para o Pan-Americano já está garantida. Quem não conseguiu a colocação em Trindade, vai ter que conseguir em João Pessoa para poder ter direito a ir para o Pan-Americano. No caso, se eu consegui ficar em segundo, lá só estava, você só conseguiria se você pegasse primeiro ou segundo, entendeu? E aí eu consegui o segundo lugar e eu tenho direito ao Pan-Americano, eu pegando colocação de um pessoal ou não. A mãe da atleta, Cristina Galvão, está orgulhosa das conquistas da filha e comemora as transformações que o esporte trouxe na vida da menor. É uma transformação, né? Tanto na escola, como na vida, na questão da socialização. A gente tinha muitos problemas com a Isadora e o Karate vem contribuindo muito na formação do caráter dela, dela se transformando em uma pessoa melhor. O diretor da DRE Confresa, André Uampurá, é um dos patrocinadores que apoia a continuidade da jovem atleta no Karate. Está provado por A+, B, que o esporte tem influências positivíssimas na vida de qualquer pessoa, sobretudo no adolescente, que é essa fase de descoberta, de autoafirmação. Então eu não tive dúvidas. Eu resolvi dar esse apoio para ela, para que ela pudesse participar das competições e, sobretudo, melhorar o condicionamento dela de vida pessoal. Então foi nesse sentido que eu tomei essa decisão de apoiá-la, porque eu sei que isso faz diferença na vida de um jovem. E estou muito feliz porque o resultado está aí. Ela foi finalista e, por muito pouco, ela não foi campeã. Então, para nós é um orgulho aqui da Diretoria Regional de Educação de Confresa, e para mim também, um orgulho pessoal, porque ela foi longe. Então isso significa que apoiar o esporte é algo que, de fato, faz diferença na vida dos nossos jovens. O proprietário do CT, onde a Isadora treina, explica qual foi a trajetória que ela precisou trilhar para chegar no Campeonato Brasileiro. Foram realizados regionais aqui, onde os classificados foram para o estadual. O estadual, esse ano, a gente conseguiu realizar aqui em Confresa. Os classificados por regionais sobem para o nacional. E, então, dessa forma, a gente conseguiu levar dentro da nossa associação. Nós levamos 67 atletas para disputar o brasileiro em Trindade e tivemos aí a felicidade de trazer 51 medalhistas. Não falamos que foi sorte, mas sim preparação. Estavam os atletas em alto nível, disputaram lá, deram o seu melhor. E agora também, dia 23, daqui a dois dias, três desses atletas estarão disputando também o Mundial na Argentina. Já estão lá na Argentina, chegando em Buenos Aires. E vamos torcer junto aí para esses atletas, quem sabe, trazer um título mundial. E com tudo isso, nada mais do que aquela sensação de dever cumprido, de estar no caminho certo. Agradecimento especial ao professor, o Sensei Edson. Ele que tem desenvolvido esses alunos, tem dado a vida dele, tem se dedicado dia e noite para desenvolver essas crianças. Ele vive intensamente o Karatê e as crianças se espelham nele. E esse amor que ele tem pela arte é transmitido para as crianças e as crianças, elas também se desenvolvem com esse amor. Por isso, acredito que esses resultados têm vindo com tanta frequência e cada vez virá mais resultados. Que eles vivem realmente a filosofia do Karatê. Muita dedicação, disciplina, respeito. E quem sabe aí, como disse, vamos coroar todo esse trabalho agora, esse final de semana, com o título mundial. Para seguir no sonho de buscar mais uma medalha na terceira etapa do Campeonato Brasileiro de Karatê e disputar o Pan-Americano, a adolescente precisa de mais patrocínios. A gente precisa de bastante coisa, entendeu? Quem quiser, entre em contato comigo, por favor. Preciso de patrocínio para ajudar nas viagens. Porque são muitas viagens. E minha mãe e a minha patrocinadora também, minha irmã, Isabela Luz, a gente não tem tanta renda, entendeu? Então, quem quiser me patrocinar vai estar dando uma ajuda enorme, tá? Agradeço pela atenção. Agradeço pela atenção.